e salve salve galera inscrito no meu canal tudo bem com vocês aí já vai chegando aí deixando o like aí que tá chegando aí primeira vez no canal aí é se inscreva no canal e deixa o like que fortalece geral aí é desculpem tá filmando a noite e com a imagem meio ruim aí mas é porque eu tô trabalhando demais galerinha trabalhando até no domingo tá muito difícil trazer vídeo para vocês eu tô chegando à noite aqui e para não deixar de fazer vídeo não em toda quarta e sábado eu tô fazendo um vídeo não para vocês aí hoje é terça-feira esse vídeo vou postar provavelmente amanhã cedo então já ajuda aí que tá complicado aí e a galera tá pedindo vídeo são aí do carro aí já já vou trazer uns vídeos do carro aí que o carro tá bem abandonado aí viu mas é o carro carro não tá estragado nem nada é porque agora que chegou a motoca né tô deixando o carrozinho mais parado aí mas ele já já vai tá de volta aí vou reformar o som dele aí vou trazer o som dele de volta aí vou trazer vídeo usando do romano som dele aí também e hoje eu vou falar aí do escapamento aí é que que eu tô achando aí do escapamento dois em um ainda motocar escape aí para quem não viu viu veio dois vídeos anterior e viu o vídeo usando lado eu colocando esse escapamento aí ó quem olhar aí ó acha que tá escapamento original mas é chegando aqui ó vem a boca da maldade aí ó é só o talentinho aqui não vai dar para ver mas lá dentro tem uma chavinha de mudança que fica bem disfarçado aqui na na manopla aqui ó ó rodou aqui tava silencioso aqui tá barulhento na primeira parte aqui tá meio acelerada aqui ó 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 o silencioso O motinho está aí Silencioso Barulhento Está vendo? Vou rodar Silencioso Barulhento Olha como vai mudar o barulho Vou falar um pouco para vocês Da onde eu conheci esse motocar escape Havia muito tempo Deus da época da Franzinha Vinho Eu já tinha planos em fazer um escapamento Desse aí Para Franzinha Vinho Só que Infelizmente eles tinham ido Embora de Minas Gerais Eles são aqui da cidade vizinha Aqui de Divinópolis Eles tinham ido para Para São Paulo Eles tinham para a Baixada Baixada Santista Lá em São Paulo Então eu ia comprar O escapamento 2 em 1 Só que aí acabou de eu vender a moto Para poder comprar o palhozinho E tal Aí agora que eu finalizei o projetinho Aqui da Verdinha A primeira coisa que vem em mente para mim Foi em comprar o escapamento É Deles E Eu Sou um cara fanático Para o escapamento Você vê que hoje eu tenho 3 Tem o de estrada Que está ali E eu tenho vontade de comprar mais um Porque eu sou o cara que eu não ligo em gastar com escapamento E muita gente fica aí Ah, por que você não compra um Dory Não compra um Dory Aqui Na minha região É muito complicado Galerinha Porque Se eu investir Mil reais No escapamento Dory Aqui Eu não vou rodar com a cabeça tranquila Porque aqui Se a polícia Aprender O escapamento O escapamento não sai Então eu acho assim Um investimento muito alto No escapamento Que eu posso ter risco De perdê-lo Entendeu? Se a moto for presa For para o pátio Eu não Não sai mais Igual esse escapamento Esses 3 que eu estou aqui Se ele for apreendido Aqui no pátio Não sai mais Responda o processo Porque aqui na minha cidade Está com essa palhaçada agora De Moto com descarga Dá processo Vai para o foro Então Eu vou falar um pouco Para vocês aí O que eu achei Desse escapamento Eu estou testando ele ainda Eu vou fazer mais vídeo aí Mas Só pela essa boca aqui É uma coisa que eu gostei muito Por ser um motor mexido A moto ficou bem livre Entendeu? Não ficou preso Porque Motor fuçado Não pode ter um escapamento preso Se não empena a válvula É E esse escapamento aqui Com a borboleta aberta e fechada Ela roda a mesma coisa Eu vim na BR com ela Eu fui em Divinópolis com ela Você pode vir na BR Você pode rodar o punho lá Pode andar silencioso E andar Barulhento Que fica a mesma coisa Mesmo estando nesse bocão aí Essa bocão foi justamente para isso Pela vazão do ar Para quando ela tiver com a borboleta fechada lá Você não Não interferir no funcionamento da moto Então é Eu gostei muito desse escapamento do motocard escape aí E se vocês forem olhar aqui A boca do Fortuna E dele lá É a mesma É a mesma vazão ali do Fortuna Tá vendo lá A boca do Fortuna e dele lá Sai a mesma vazão Eu tô com esse escapamento aqui Porque Eu comprei esse Fortuninha Mais por estética Porque Eu já usei o Turbal E eu gosto desse barulho do estralado grave E Eu comprei Esse aqui foi mais por estética Porque eu já tinha usado o Turbal Só que o que eu gosto mesmo galerinha É desse aqui ó Do estraladeira Essa aqui é a estraladeirinha ML Competitio E Pra vocês verem Ela é operada Tá vendo aí ó Nosso mano Marcelo Que ele é cabeleireiro E eu mexo com escapamento também Ele parou De mexer com Com escapamento Então quem tem escapamento dele aí Fica É É relíquia Porque o cara parou de produzir E eu O estralado dele É daquele estralado Que vai lá no miolo E O que que eu tô querendo aí Querendo a forcinha de vocês aí Pra ir lá no canal do Motorcara Escapes lá Pra ele fazer um 2 em 1 pra mim É Estralado Com esse barulho estralado aqui ó Porque eu andei conversando com o meu mecânico Ele falou assim Que pra mim rodar aqui dentro da cidade É Não vai interferir muito É O funcionamento da moto Pra mim Se eu não ficar esforçando muito Acelerando muito Eu posso rodar assim Com escapamento desse aqui Um pouco mais preso Porque esse escapamento vai prender muito Mas ele falou que eu posso rodar assim Com escapamento desse aqui Então o que que eu tô em mente aí Mais um escapamento que eu tô querendo É fazer um desse modelo aqui Originalzinho aqui Da Motorcara Escapes Só que com barulho Não estralado grave O gritante mesmo Aquele berrão mesmo O estraladeiro Entendeu? E com a chavinha de mudança Então vão lá no canal do Motorcara Escapes Lá Dá uma força pra mim lá Comenta nos vídeos dele lá Fala que veio por mim aí Pra dar uma força pra ele Pra mim lá Porque esse aqui galera Esse aqui não é patrocínio não Esse aqui é parceria Ele fez um desconto pra mim lá Pra gente fazer a parceria Eu paguei ele Tudo Entendeu? Nada saiu de graça não Então Eu conto com a força de vocês lá Pra dar uma moral pra mim lá Pra ele fazer um precinho bacana lá De eu fazer um Um estralado pra mim lá Valeu? Então é isso aí galerinha Se inscreva no canal aí Deixa o like aí Eu vou fazer uns vídeosão na BR Quem quiser comprar o escapamento Do Motorcara Escapes O link tá na descrição aí Eu fortaleço no like lá Vai lá no canal deles lá também Tem o link do site dele aqui E o canal do Youtube dele aqui também Vai no canal dele lá Dá uma força pra mim lá Que ajuda muito lá Pra sair um escapamentão aí Estraladeira aí Na Nosso projetinho E Aqui eu tampei aqui Pra Ficar menos Não ficar aqui Barulho sem filtro E o motorzinho Tá aí Escapamento Top aí Valeu Motorcara Escapes É isso aí Tamo junto É Nossa É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.